Tudo bem com você? Eu já vou te pedindo desculpas. Não leve isto para o coração. Este vídeo vai fazer com que você se sinta o maior dos idiotas, principalmente se você acreditou nesta linda mocinha aqui, que na verdade é uma tremenda de uma criminosa. Ela afirma que é possível ganhar R$ 85 mil apenas curtindo o vídeo no YouTube. E a intenção deste vídeo é fazer com que você não caia neste tipo de armadilha. O que você precisa entender é que os golpistas, os influenciadores, eles têm a mesma meta que você ao entrarem aqui no YouTube. A meta é conquistar a independência financeira. E as pessoas que permitem que eles consigam atingir esta liberdade financeira é você que compra estes supostos golpes. Presta atenção. Não é uma moça bonita, simpática, que poderia estar do lado da verdade? Mas dá uma olhada. Ela afirma que é possível ganhar R$ 85 mil apenas curtindo vídeos no YouTube. E você não sabe que eu descobri no momento que o suposto coleguinha dela faz a transferência e coloca o CPF para sacar ali, ó, R$ 3.200. Prestem atenção na numeração do CPF. 30, 27, 98, 94, 0, 34. Vamos pegar uma imagem mais nítida. Tá aqui, ó. 30, 27, 58, 94. Olha o final aqui, ó. 34, certo? Qualquer pessoa com bom senso pode fazer investigação mais a fundo de qualquer tipo de detalhe nesses vídeos de publicidade que a própria plataforma do YouTube garante ser válido. Vou colocar o CPF aqui, ó. Será que o CPF que ele afirma ser dele, aonde ele sacou R$ 3.200 realmente é real? Tá aqui a prova pra você, ó. CPF falso. No vídeo das 19 horas, eu vou te ensinar a se livrar de armadilhas. Esse tipo de investigação digital você só encontra aqui no canal do Buga Digital. Muito prazer, eu sou mais conhecido como o Rodrigão. Volte no vídeo das 19 horas. E se você quer acompanhar esta playlist de investigação digital, comece por este vídeo aqui, ó. Você vai ficar embabiscado, impressionado com o que você acredita nesta plataforma do YouTube que permite tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá tocando o telefone.